O programa Terça Especial pela TV Alfenas está visitando o Centro Espírita Seara do Mestre, que fica aqui na Rua Sul, número 875, Recreio Vale do Sol. Nós estamos visitando numa sexta-feira, por volta das 11 horas da manhã, no dia 20 de abril. A proposta de visitar o Centro Espírita Seara do Mestre é para mostrar, de segunda a sexta-feira, como fornece as comidas aqui, segunda a sábado, a alimentação aqui. Para vocês terem uma ideia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, almoço. E o almoço é gratuito. Olha só no seu vídeo o que vai ser servido daqui a pouco. Olha aí. Arroz, tutu, maionese, costela. Isso, costela de vaca, afogada. Olha aí. Olha o carinho também aí, né? Da preparação do alimento. Chegando aqui, muitas pessoas já estavam no local para realizar a alimentação. Muitas dessas pessoas, talvez seja a única alimentação que vão fazer no dia 20 de abril do ano 2018. No mundo em que nós vivemos, onde só pensa no bem-estar, no ego. Aqui não tem isso, aqui não tem preconceito, não tem ego. Só uma coisa tem aqui, o amor de Deus. E sempre quem está à frente do centro espírita, Seara do Mestre, meu amigo de Facebook, de WhatsApp, na qual eu tive a honra de conhecer, senhor Lizinho, venha até aqui. É uma coisa muito boa, vim visitar num momento tão conturbado que o mundo vive, a fome de Deus e a fome de querer comer alguma coisa também. E eu sei que o centro espírita, Seara do Mestre, faz isso com tanto carinho, com tanta dedicação. Eu vejo ali o senhor no meio, satisfeito. E todos os dias o senhor está aqui. Todos os dias. E sem falar em religião. Aqui é a religião do amor. O que o Cristo nos ensinou é a nossa meta. Aqui não tem política. Nós somos apolíticos. E com relação à religião, nós atendemos todas as pessoas de todas as escolas religiosas. Com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Outra coisa que eu estava percebendo, senhor Luzinho, é assim, as pessoas pegam a alimentação, vem as famílias, a mãe, os filhos, que talvez o pai esteja trabalhando, não dá para vir, vai vir o que o pai está comendo também. Então, eu almocei, mas eu almocei emocionado. Eu realizei almoçando, mas a emoção ficou mais forte. Porque eu vi pessoas ali, eu sei que não tomou nem café de manhã, eu sei, eu percebo. E depois do almoço tem ainda verduras, dá para as pessoas. Isso é todo dia, senhor Luzinho? Todos os dias. Recebemos auxílio do supermercado São Paulo, recebemos do Alvorada, supermercado Alvorada, do supermercado Lacerda. Temos padarias que nos ajudam. O supermercado Unisul não nos deixa faltar pão. Olha, pães que nós distribuímos. Temos um fazendeiro que traz duas vezes por semana leite, e nós distribuímos em natura, dois litros de leite por família. Que maravilha. E as pessoas que estão assistindo agora, porque muitas vezes a pessoa não ajuda porque não sabe como ajudar. A pessoa não faz aquele ato de amor porque não sabe como. Está aparecendo no vídeo aí o telefone do senhor Luiz Heleno Sales Nunes, popular Luizinho. Vou ficar um pouquinho mais afastado, para o número ficar aparecendo no vídeo. Olha aí. 9, 8, 8, 22, 90, 51. 9, 8, 8, 22, 90, 51. Não estamos pedindo, ele disse. Mas quem quiser doar, é bem-vindo. É bem-vindo. Graças a Deus, durante esses anos, se eu falar para o senhor, por essa luz divina. Nunca fizemos um pedido, pedido de pedir as pessoas, nós estamos precisando de arroz hoje. Não. Mas nunca parou de chegar. É bom o senhor falar nisso aí. Naturalmente, é obra divina. Então, não, não. Eu quero mostrar agora. Olha aí. A dispensa, como é que está a dispensa aí. Gente, olha. Isso aí vai terminando, vai chegando em outro lugar. Isso chama-se providência divina. Divina. Providência divina. É a mais pura. Eu conheço muitas pessoas, muitas instituições que vivem da providência divina. É, da providência divina. Essa não falta nada. Nada. Graças a Deus. Nada, 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 nada. Tem chegado os recursos. Chega espontaneamente. A gente não tem noção como que chega. E, se tratando agora também do Centro Espírita do Mestre, quais são os dias de atendimento das pessoas que querem tomar um passe, que é a pessoa que querem passar por aqui. Porque o mundo está muito conturbado. Como é que a pessoa faz? Quais são os dias que as pessoas podem vir aqui? Olha, todas as casas espíritas têm reuniões à noite. Todas as noites. Reunião mediúnica, reunião de estudo mediunidade, estudo evangelho e passes, estudos sobre gestantes. Tudo isso nós temos à noite. Mas tem algo diferente. Essa casa, no Brasil, é a única que funciona o dia inteiro com portas abertas, recebendo pessoas de todas as classes, classes sociais e cultos de cada um. Sem perguntar nada e sem receber um centavo sequer. É tudo por amor. É o dia inteiro. A dor não é igual, é exatamente um hospital. Não tem hora para receber o paciente que está doente ou está acidentado. E pessoas com problema de depressão em altíssimo nível, sai daqui, isso é uma gota de remédio. E sai realizado. Porque saiu aprendendo o ensinamento de Jesus, como curar a depressão. É incrível. E sempre tem uma pessoa para atender. Ah, tem. O dia inteiro tem pessoas de plantão, os plantonistas. Aí, de mim, vocês não são os plantonistas, você entendeu? Os que colaboram conosco aqui. Tudo por amor. Voluntários. Não importa se for católico, se for padre, se for pastor. É aquele que chegar com o coração inundado de amor, tem carta aberta aqui dentro. Lembrando, mais uma vez, que o Centro Espírita fica aqui na Rua Sul, número 875, Recreio Vale do Sol. É um lugar, eu gostaria que eu mostrasse, o terreno aqui é grande. Futuramente, isso aqui tudo será, tem até um mini jardim aí, muito bem cuidado. É um lugar tranquilo, é um lugar bom, realmente, para fazer meditação. Exatamente. Esse aqui, as pessoas chegam aqui com problemas, chegam aqui desnorteados, chegam sofridos mesmo. E aqui recebe um tratamento diferenciado nas câmaras de tratamento. O passe não é aquele passe de sentado na cadeira de dois minutos, um minuto. Não, é na câmara de tratamento, deitado na maca. É um tratamento diferenciado. No dizer do mundo espiritual, essa casa espírita é referência até no mundo espiritual. Olha que beleza. Referência. Referência. E já estamos, vamos dizer assim, passando essa mesma informação para o Pará, para o Macapá, para a Goiânia. Já tem outras cidades que nós tivemos no encontro lá em Palmelo, a cidade de Palmelo, Goiás. E lá já foram conhecendo esse trabalho e querem plantar. Vamos receber a semana que vem, sou João da cidade de Palmelo, que venha ao vivo e a cor, em loco, conhecer, passar uma semana aqui, para poder colocar esse trabalho lá. Porque a dor não tem hora. Casa Espírito, um patrimônio fora do comum, fechado o dia inteiro. É verdade. E a dor não escolhe hora, nem dia. E para encerrar esse grande momento aqui, desses ensinamentos, desse bate-papo tão gostoso, depois de um almoço gostoso, que eu elementei ele agora há pouco, eu e o cinegrafista Marco Antônio Bastos, fomos muito bem recebidos. Está aparecendo agora a imagem aí do nosso cinegrafista abraçando o senhor Luiz aqui. Ele fez questão. E eu fiquei no lugar dele, ele ficou. Eu quero encerrar esse momento aqui. Eu quero encerrar esse momento aqui com o pessoal aqui, para a gente encerrar esse grande momento aqui. Vem cá. Vem aqui. Vamos aqui. Vem cá, senhor. Vem cá. Está aqui minha esposa? Isso. A Soraya. 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 Sim. E o? Docinho. Docinho. Porque tem uma admiração incrível por esse pequeno, grande homem. Nesse momento final, eu quero abraçar o senhor em nome de todos aqueles que colaboram, que recebe a colaboração, porque no mundo em que se só pensa no bem-estar e no lucro, aqui eu aprendi que não é assim. Alegria. Alegria. Como é um ramo de vida. Alegria. Como é um passo de vida. Alegria. Alegria. Eu tenho ocnalo muito isso. Como é que me esqueça e nos canse? Alegria. Como é um asado de glória. É verificoso o rio da luta em pena se vê.